Pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo para o nosso canal. Meu nome é Eilina Fernandes. Sejam bem-vindos ao canal Fernandes House. Gente, hoje é um sábado de manhã e daqui a pouco eu estou saindo. Vou no centro, vou filmar um pouquinho para vocês. Estou aqui comendo um pedacinho de um bolo de leite maravilhoso que a Laura fez. Muito bom. E eu queria ter filmado passo a passo, gente, mas não deu. Só filmei um pedacinho, vou mostrar para vocês agora em seguida. Mas não deu para colocar o passo a passo porque eu tive que sair na hora, sabe? Mas enfim, vou colocar um pedacinho dela fazendo. E como ficou esse bolo, ficou tão lindo e gostoso também. Bem. Bom saber que tem que peneirar a pulpa. Não. Ah, não. Daí é farinha ainda. Primeiro é o bolo de leite, então. Eu vou fazer bolo de leite com isso. Tá. Duas xícaras de farinha de trigo. Peneirada. Já bota um litro de leite no copo do liquidificador. Olha, gente, não é a Laura depois que ela começou a amassar, que ela foi provar aquela... Tipo aquela massa lá que ela falou que era goma, ela disse que não é goma. Que é diferente. Ela achou que era goma, que ela tinha o costume de lidar com a goma. Só que mesmo assim ela fez o bolo, cresceu, tá muito cheiroso. Agora a gente só falta experimentar, né? Pra ver como é que ficou o gosto dele. Mas a princípio deu certo. Ó, gente, o bolo já desenformado, ó. Ficou lindo demais. E tá gostoso, viu? Os brilhiscadinhos que a gente deu. Era pra ser pulpa, mas deu certo. Com a tapioca mesmo. Era pra ser pulpa, mas é de tapioca. É bolo de tapioca. Pronto, gente. Agora, finalmente, os três bolos. Nossa, Laura, tu arrasou. Olha a cara desses bolos, gente. O bolo de pulpa, que não é pulpa. Tapioca. Tá gostoso, viu? A gente só prova as lasquinhas, mas tá bom. E esse aqui, o bolo de leite. E de leite. Não preciso nem provar, porque o bolo de leite da Laura, eu sei que é top. Já comi várias vezes e... É muito delicioso, gente. Depois eu deixo a receita na descrição do vídeo, porque não deu pra filmar passo a passo. Porque eu tive que sair. E quando eu voltei, a Laura já tinha colocado tudo no forno. Mas ficou lindo, ó. Meu Deus. Só o cheiro já deu uma delícia. Muito bom. Bom, então, agora, gente. Como eu disse, eu estou descaída. Pessoal, nós estamos em... Hoje, se eu não me engano, é dia 27 a 28. Depois eu vou olhar direitinho. De outubro. E olha a minha roupa, gente. Ó. Blusa, peluciada, jaqueta. Botinha no pé. Por que eu estou falando isso? Porque nós, gente, estamos em outubro. Em outubro, gente. Lembra que lá no começo do ano nós ainda estávamos no verão. E eu falei que o ano passado. Até o mês de outubro, novembro, a gente estava tendo que usar agasalho. Pois é. Não está o clima de inverno, tá? Mas está o clima meio outono. Não está o clima de primavera. Porque está mais tempo fresco para frio do que fresco para calor. Não sei se vocês estão me entendendo, né? Mas, enfim. Caxias é assim mesmo. Eu acho que calor, calor mesmo. Só vai chegar em dezembro. Só em dezembro, eu acho. Mas acompanha aí o nosso sábado. Gente, graças a Deus já compramos calçado de gás. Já estamos tomando um milkshake aqui do camelô. Camelô não? Camelô. Eu nem gravei muita coisa, gente. Que foi tão rápido, tão rápido. E o John está me ligando toda hora que eles viajaram. E estão lá na praia agora. Lá na cidade de Cidreira. E mandando... Fazendo chamada de vídeo. Então nem deu para mim gravar muita coisa com vocês. Estão aproveitando lá. O sapato é uma delícia. E está aí o John aqui. Já comprou o sapato dele. Depois eu mostro para vocês. Comprou uma botinha muito linda. Muito boa também. E agora todos vindo para casa. Primeiro vamos passar na igreja. Depois vamos para casa. Comprou contra a boca e está fora. Já falei. Eu estou comendo. Estou esperando vocês chegarem. Vai, senhor. Eu te amo. Também te amo. Gente, está um mormaço quente. Que eu já tirei uma blusa. E... Estou quase tirando a jaqueta também, viu? Muito calor. Esquentou. De repente. E o Márcio está aqui. Já tomou posse do meu milkshake. Você amassou aqui. O canudo. E estamos indo agora. Estamos indo agora para casa. Para casa não. Vamos deixar o Jean na igreja. Falar nisso, Jean. Se o Brechó estivesse aberto agora de tarde. Eu ia passar lá. Mas acho que ele fecha, né? Depois de meio dia. Está aberto. Está aberto. Então acho que eu vou dar uma passadinha, gente. Chegamos, gente. Na nossa igreja. Pentecostal. Deus é amor. Bem-vindos. Eles estão. Eles não. Só tem uma miliante aqui. Que veio para organizar a igreja. Estou lhe louvando. E eu estou aqui, gente. Então. Já. Só com a jaquetinha. Aqui dentro já está geladinha. Mas lá fora está calor. Entendeu? E é isso. Tchau. 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 Olha, gente, o Márcio conseguiu uma máquina a gasolina e status desmatando a floresta amazônica aqui de casa, mas ela é muito boa, rapidinho, ele está cortando tudo, maravilha, e agora ele quer ver se eu consigo manusear ela, porque para mim ela é bem pesada, eu acho, né, e a nossa não está dando conta, gente, está sendo fraca, peraí que eu vou lá ver o que ele está falando. Me chamou, gente, para perguntar se podia cortar essa florzinha, não pode cortar essa florzinha, e nem, quer ver, tem uns pés de espinafre ali no meio, aí aqui, se você quiser deixar esse canto aqui para me cortar depois, eu corto, porque aí eu sei, entendeu? Ó, aqui tem muito pé de espinafre, a não ser que eu ranque, né, para a gente comer logo? Você que sabe, então eu vou cortando para cá. Tá. Puxa aqui atrás também, para pegar para que morreu. Puxar onde? Para cima? Puxa. 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 Tem força? De uma vez, já. Tem força não, segura firme. Puxa. Você acha que eu vou saber ligar isso? É só puxar, mulher. Eu não sei, não. Rapaz... Puxa. Falei! Acabou a gasolina, você crê? Ih, acho que acabou a gasolina O problema não é minha força, não Mas tem gasolina lá? Eu comprei Ah, bom, pensei que eu tava muito, muito fraca Só um pouquinho lá Bom, pessoal, voltei agora a fazer a minha janta Vou cozinhar aqui um feijão com uma costelinha Não deu pra terminar de... Deixa eu citar aqui Não deu pra terminar de cortar grana Porque a máquina parou, gente Depois daquela hora eu vou tentar puxar Vocês viram, não é porque eu tô fraca É porque não deu Mas eu não sei o que aconteceu E isso lá tá torto E não é nossa Era emprestada, eu não tinha medo de ficar forçando Muita alguma coisa Mas amanhã ele vai lá levar pro dono Ver o que que aconteceu, né? Ele diz que é jeito Tem um reitinho lá que a gente não tá sabendo Aí a gente vai terminar amanhã Então agora eu vou ali aqui Escolher o feijão Botar um pouquinho de molho Para o preço de tempero, a carne Refoca Bota pra dar uma refogadilha Depois joga o feijão Tá bom, gente? Vou fazer então aqui minha janta Gente, eu decidi que eu não vou fazer a costela no feijão, descascar um ar Vou fazer o alho aqui agora Porque eu vou fazer a costela com legumes Eu tenho bastante legumes aqui Então vou aproveitar e fazer com legumes E vou cozinhar a costela à parte, tá, gente? Então agora eu vou usar duas panelas de espessão Vou descascar o alho Porque eu vi que eu não tenho alho descascado Eu tenho aqueles alhos Aquele tempero pronto Mas eu gosto mais De usar o alho mesmo Para fazer assim Ensopado E o feijão também Aquele alho pronto assim Completo Eu só uso no último caso Quando acabou e eu não vi E tal Alguma coisa assim E daí Eu prefiro usar esse aqui Vou triturar ele no aparelhinho Para o masculino para mim E ele é muito bom Também para que ele não faça aquela pasta do alho Ele deixa o alho mais Granuladozinho Então para temperar carne e feijão É excelente Acho que o gosto fica mais Aparente no sabor Fica melhor É isso 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 Se inscreva no canal. 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 A máquina já está show. Que óculos? Não sei. Vamos continuar aqui a obra. Gente, agora eu vou experimentar usar o cortador, né? Vamos ver se eu vou conseguir. Não sei. Que é bem diferente da outra, 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 que eu tenho o costume de manusear, mas o máximo vai me ajudar. Deixa eu ligar, por exemplo, cadê o óculos aqui? 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 Eu não sei. Eu vou cortar lá em cima. Eu vou cortar lá em cima. Eu vou botar a câmera pra lá. Cadê o óculos aqui. Cadê o óculos aqui? Cadê o óculos aqui? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chovendo e não dá para fazer isso. Não dá mesmo. Agora tem que esperar o próximo dia de sol para a gente terminar de organizar o quintal. Não deu para fazer tudo ontem porque a gente é muito cheio de compromisso. O Márcio tinha compromisso também na igreja, tinha unção a presbítero, ele tinha que ir lá para ajudar na unção e ele teve que fazer meio que correndo e ficou assim. Mas pelo menos já tirou aquele mato grande para ver o quintal direito e o próximo dia de sol a gente conclui isso daqui. E aí, pessoal, é o seguinte, né? Não tem mais o que fazer no quintal por enquanto porque chegou a chuva aí com tudo. Já atrevejou bastante, gente, já atrevejou bastante, gente. Mas eu não sei se ele já foi com ela para o quintal, mas eu não sei se ele já foi com ela para o trabalho e não vai dar para mostrar. Mas depois eu mostro, tá bom? Para vocês. Gente, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Deixe o seu like para mim, comente o vídeo. Isso é muito importante. Muito obrigada a todos que estão comigo aqui no canal. Agradeço muito por vocês estarem acompanhando, tá bom? E fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.